Oi, eu sou Clarice Maciel, sou coach de bem-estar e emagrecimento e o curso coach quântico com Wallace foi incrível. Além de muito conteúdo, que eu fiquei surpresa, gostei muito, aprendi muito, eu também tive experiências muito boas de sensações de tranquilidade, de harmonia, de conexão comigo mesma, de trabalhar o perdão, trabalhar a energia do amor, de ajudar, de mentalizar e ajudar muitas pessoas também através de todo esse treinamento, muitas técnicas novas. E eu fiquei muito feliz, porque esse sentimento de harmonia e de paz também me trouxe muita tranquilidade, amenizar minhas dores com o tempo da humana e coluna. E com o que ele ensinou nesses dias, eu vou conseguir colocar em prática. Eu já vim acompanhando alguns trabalhos dele online, sendo que a partir do trabalho do treinamento, pessoalmente, eu aprendi muita coisa que eu sei que eu vou melhorar cada vez mais, diminuir cada vez mais meus níveis de dores de coluna e chegar ao ponto que a gente tem esse poder de autocura que ele ensina. Então, pra mim, tá sendo... É um início, um pontapé inicial de novas experiências, né? E que foi muito gratificante. Agradeço muito, agradeço muito, professor Wallace, agradeço a toda a equipe. Foi fantástico e eu super indico. Faça o curso e venha entender essa energia boa que é estar aqui. Obrigada.